Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não faz isso, linda. O que aconteceu? A gente tá em pause. Igual um videogame. Ups. Acho que usei mais fácil do que devia. A gente prendeu os professores dentro da máquina? Eu não acredito que você vai usar um poder pra abrir um cadeado. O quê? Claro que não. Vou fazer uma coisa bem mais simples. Viajar no tempo. Um flip bem melhor assim. Afinal, dois anos passam voando e você vai o quê? Linda, ainda tem um pouco daquele suco de pepino? Até que gostoso. Uau! O que é isso? Não tá óbvio. É um vórtex temporal. Eu vou entrar nele e viajar dois anos no futuro. Dois anos? Sabe o que isso significa? Que a linda perdeu completamente a noção? Não! Que eu vou poder jogar Stormclaw 2 antes de todo mundo. Vós também, por favor. Eu vou dar uma esfriada nesse lugar. Você consegue mudar a liberatura? Claro. Então o pão se chama de microondas? Eu vou diminuir só uns 8 graus. Parece que funcionou. Não sabia que ia dar certo. Na verdade, eu não tinha a menor ideia. Acho que não foi só 8 graus que você diminuiu. Parece que tá dentro de um frigobar. Ele voltou! Ele voltou! Obrigado, Glinda e... Me prova que consegue acertar um poder de primeiro. Você conseguiu fazer aparecer um chiclete de menta na minha boca! Chiclete? Então, onde é que tá a aranha? Eu vou comentar que a dona Olga tá distraída. E reza da biblioteca. Assim, os livros vão voltar pros seus lugares. Mais fácil, né? Agora, eu vou aprender a famosa receita de milkshakes de hambúrguer. Peraí. Esse livro tá em branco. Esses aqui também. Miggy, eu acho que eu receitei pra valer toda a biblioteca. Todos os livros tão completamente em branco. Me mostra aquela técnica de braço de ferro. Aperta, puxa e detona. É muito simples. É só apertar, puxar e detonar. Olha! Aquela é uma cabra. O que é aquilo? Paraquedas. Onde? Cabeça cabralada. Agora nada pode dar errado. Eu já sei o que aconteceu. Você e a Maura trocaram de força. Preparar. Apertar. Valeu! E aí